E aí galera beleza sejam muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal no vídeo galera também aqui no YouTube visual The Europe 3, fechou? Se gostar do vídeo já deixa o like e se inscreva no canal ou não se inscreva no canal Vai ajudar demais eu botar uma E3K aqui, bem galera como eu falei estamos aqui no YouTube já foram aqui 3 para quem assistiu, eita peiga, está passando esse caminhão aqui do lado Mas enfim, vamos meter marcha aqui, está de enrolação, tá, hoje estamos no G27, vamos ver se não vem ninguém né, para a gente não está salvando um acidente, mas enfim vamos estar entregando carguinha de gasolina aqui, eu acho que é uma carga de combustível essa aqui mano, o caminhão está tão sujo por causa da última live que eu fiz, e vai bater não, bateu não, eu achei que eu bati sério mesmo, enfim, vamos de interna, como eu falei e mano, o Truco The Europe 3 é um jogo muito realista, se liga isso aqui nesses vidros velho, está tudo sujo, bom para quem assistiu a live viu né mano, que eu peguei essa carga enfim, eu acabei descobrindo onde que dorme aqui nesse jogo né, que no caso é no meio da pista mesmo, tipo, é nem posto de gasolina mano, tem ali os locais ali para você estar tirando um cochilo, e mano, muito bom o jogo, vou estar trazendo mais lives aí no canal mano, fechou, muito da hora, não vou estar acelerando tanto né galera, estou no G27 também, estou só no mouse, não estou com mapeamento nenhum aqui, de tecla, de, do, do, do meu teclado aqui então, é, só se olhar lá demais vai dar ruim, que na live, para quem assistiu, deu ruim pra caramba, mas enfim mano, vamos ver se a gente chega lá, eu acho que em vídeo mesmo não chega, porque tipo, ele é tipo um WTDS, que WTDS é longe né mano, na cidade, e aqui também é velho, então acho que em vídeo eu não sei se eu consigo chegar não, espero que pelo menos esteja saindo o áudio do jogo né mano, porque no, na minha gameplay de farm lá, farm 20, é, na live tá saindo tranquilo, mas em vídeo não, não saiu muito bom mano, saiu bem baixo velho, não sei qual o vídeo, mas, tranquilo, bom, e tem marcha aqui mano, nossa, freada aqui né mano, que tipo, eu tô indo nessa faixa aqui galera, porque tipo, se eu ir na outra, eu vou acabar batendo naquele, nesse, trampo aí que tem do lado, aí dá ruim velho, ah, agora sim, agora tá mais alto mesmo, bom, enfim, hoje eu não tô gravando, o volante 27, né, e dá mais um trampo, tá editando aí, porque eu tô querendo, passar esse vídeo aqui, com vídeos mais rápido aí né, só série mesmo, que eu gravo com o volante, também eu, muito perdendo a estabilidade, tá vendo ó, aqui tem outro local, o parceiro tá dormindo também, ali, tá aí o perfil, aqui eu tô passando agora, né mano, mano, esses caras aqui, é, mesma coisa que tá tudo, se tivesse, né, esse cara, anda pra caramba velho, eu, faz muito velho, tá doido, esse caminhão aqui, ele anda pra caramba, tô vendo, de novo velho, esse cara aqui, tá com problema, mano, a empresa dormiu de novo, não, o caminhão nele, tá preguiçoso, mano, que isso velho, de novo, mas mal viajou nem nada velho, já tá com sono de novo, tô com brincadeira velho, ai não, você tá doido, o cara já tá com sono velho, tá doido, só acho, só tem uma coisa quase estranha, só tem uma coisa que eu acho estranho aqui no BM, mano, que é o caminhão, mano, o caminhão, sei lá, mano, o caminhão estranho, eu acho que vamos trocar o nome, e, um português, o português, da WDS, um português, um português aí, caramba, um português tão pescado, bacana. Nesse caso. Porém, não sei se nem tem português, não, é, português da Português, não acolha a alhear, né, mas, enfim, eu não vou estar fazendo uma viagem completa, né, galera, porque, tipo, é que ele vai um tempo, não sei lá, vão ser, também, Então, demora né, carga para todo o cilindro, mas aqui é o começo do jogo, mas ai esse caminhoneiro aqui na minha frente é uma carga de madeira Olha, eu vou colocar para o mundo É o mesmo problema que esse é pior Eu não sei se que é um alimento que eu não sou, não sei se que é o caminho que eu passei O caminho que eu não terei, não sei se que eu quero que você não tenha tira E a falta de uma carga de sombra e que eu? É quase capotando, sinceramente. Olha esse túnel, mano. Ah, vou passar desse bicho aqui, que deu uma pancada aqui do meu terminal. Não, mano. Vai tudo. Pega. 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 Pra trás o problema é o batu também, né, mano? Vou passar desse caso aqui também. Ei, não, 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 não. Agora vai pro saco lá. Aumentou até verificar o motor, né? Caramba, eu sou confio pra caramba. Não, não, não. Meu Deus, meu Deus. Isso dá um... Eu acho que o caminhão tá inteiro. Ainda. Meu Deus, mano. Vai ao passeio. Passeio, vamos lá atrás. Eu não tenho que acompanhar agora. Opa. Calma. Não vai pegar o passeio não. Se eu vou pegar o passeio, vai dar ruim. Vai pegar tudo. Só para o cavaleiro atrás. Tem que passar uma cartela aqui. Qualquer cartela, aquela cartela fez... Aqui, a caça fica. Pega tudo, né. E eu vou fazer elevado 116,00 Tem que continuar Pisou E já vai de frente na minha parte Estou fazendo mais taxinha Mas não é doido Não? Não, não bota a gente bem Mas tem caminhão aqui Você está doido Agora não é doido Não é doido O cara me fechou Mano Ah não Vamos finalizar depois dessa Bem galera Vou estar finalizando Vou fazer por aqui Depois dessa aqui Cargar em off ou live mesmo Não sei Vamos ver né É doido Vou fazer esse like Não se inscreve no canal Não se inscreva aqui no canal Vai ficar da hora que eu cheguei Não vou tomar Só vou piscar doido Mas não deixe um vídeo se inscreve no canal Valeu Até o próximo vídeo. Vamos ver.